MÚSICA Mais uma vez, né? Destaque empresarial Estou aqui hoje muito feliz, muito contente com essa conquista E quero dizer mais uma vez que eu quero agradecer principalmente a Deus Por essa oportunidade, por essa missão que nós temos Aos nossos clientes que nos escolhem todos os dias Os nossos colaboradores que todos os dias dediquem o seu dia de trabalho Para dar o melhor para os nossos clientes Então nós só temos a agradecer e dizer para vocês que o destaque é nosso É de você colaborador, você cliente, você fornecedor Viva! 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 Viva!